A Sociedade Beneficente Esporte Clube Alegria trabalha com 110 crianças em 4 categorias, Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15. Fazem parte do projeto Bom de Bola, que este ano está completando 7 anos. Não tem patrocínio, mas tem toda a vontade dos pais e do coordenador Zé Carlos, ex-atleta do Yamada e idealizador do projeto. Um projeto que não tem uma ajuda de custo, não tem, ou seja, uma motivação, um patrocínio, na verdade é complicado. É bancado por quem? Esse trabalho é bancado por alguns pais, geralmente, que têm um compromisso com o trabalho, entendeu? Na verdade, o que falta, o restante, na verdade, é o melhor orçamento que cobre a despesa que na qual nós temos, disse ginásio. O pequeno Lucas Nunes mostra todo o seu talento aos 11 anos de idade. Traz o futsal no sangue. O jovem atleta é filho do ex-atacante Arinelso, que brilhou na tuna, Santos e Fluminense. Lucas pretende seguir o caminho do pai. Eu pretendo fazer tudo de bom o que eu fiz, ser melhor, ajudar a minha família, é isso que eu pretendo. O projeto Bom de Bola é desenvolvido em dois períodos. Tem uma exigência. Todos os atletas devem estar matriculados em colégios e com boas notas. Isso não vem sendo dificuldade para Rubens Melo e Elir de Paula, que já planejam um futuro brilhante através do futebol de salão. A gente não passa, sim. Não ganha nada, porque final do mês, de vez em quando a gente faz mais brincadeira para a gente, para quem passou e os que não passaram, venham para cá. O que é que vocês fazem aqui, além de jogar futsal? Aprender a não ficar muito na rua, não andar com ambas de idade, ficarmos só. E caminhar a gente para o futebol do Campeonato Paraense, que eu já disputei também, para beber. Os treinadores são rodados e experientes. Paulo César é técnico de futsal do Clube do Remo. Encontrou um tempo em sua agenda para treinar a garotada do Estrela. Não se arrependeu, pois vê futuro nos pequenos atletas. Aqui surgiu vários jogadores de base, como Arinelson, Rogério Belen. Essa turma toda começou aqui. Então nós já estamos mandando para o Remo Paysendú, nós já temos vários jogadores de categoria de base jogando nas categorias. Quem, por exemplo? Nós temos o Renan e o Douglas no Paysendú, sub-15 campeão no passado, estamos 17 esse ano. E no Remo nós temos as categorias menores, nós temos alguns jogadores no 11 e no 13.